Fala aí galera, beleza? É a Elie Fernando Game pra mais um Gameplay Trazendo um BFzinho aí pra vocês Pra não perder o costume, né? Bom, vou aproveitar e vou ensinar como Entrar no server Vale do Dragão Pra jogar lá no canals, lá Nosso canals, lá A forma de falar, tá? É meio complexo Você vai Entrar em multijogador Busca servidor Tá? Aqui eu já deixei certo O que você faz? Clica com o R3 R3, cada equipe por si Vai pro canto direito Aqui, ó, mapa E tica Cadê Vale do Dragão? Cadê? 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 Aqui, já tá ticado E é isso aí, ó Vai aparecer vários servers Vamos tentar entrar aqui E é isso aí, ó Estamos dois de dois na fila E é isso aí Já vamos Quando eu entrar a rodada aqui Aí eu já corto Pra parte do vídeo Beleza? Então é isso aí Mais uma dica Ele, Fernando Gamer Vamos que vamos Vamos lá, galera Então jogar aqui Depois de uns Dois minutinhos aí Esperando carregar E entrar no server Vamos Vamos embora aqui Arrepiar Vamos ver como que a gente Entra aqui Vamos jogar de Aeká, né? Vamos roxar de Aeká É assim mesmo que eu quero Mira laser Pá Vamos colocar Uma M19 E vamos que vamos Aí a gente dá pra dar uma disfarçadinha assim, ó Vamos arrepiar Vamos arrepiar Vamos arrepiar Quantos tickets? 100? Será que é 100? Oh Ae, deita pro pai, nego Deita, deita aqui Deita que lá Vem história Que gostoso Morreu gostoso, hein? No sul, no sul Que que o delícia, hein? Vamos então Vamos que vamos Todo mundo arrepiando Dando uma carregadinha aqui no meu cano Olha Nem vi esse cara Apareceu da onde? Ah, é É assim mesmo Cadê que por ser embaçado Que os cara Às vezes nasce Nas nossas costas A gente nem vê Ui Ui Vamos arrepiar aqui, ó Olha lá, olha lá Ó Ai, caramba Eita, que noob Que eu fui agora A última vez que eu joguei, galera Foi na live Esse jogo Faz acho que duas semanas Vai fazer Ai, ai É embaçado Não dá pra jogar bem Aqui, ó Deita pro pai Caramba Arrepiou nós Vamos ficar segurando aqui Se ele vir Tem um cara aqui Não tem? Tem gente aqui na casinha, ó Vamos arrepiar lá No coco Vamos salvar Aceita Aceita Ó, cara idiota Não aceitou, mano Foi pra salvar ele Acabei morrendo, ó Tá bom 3 barra 2 Vixe Passou uma ambulância aqui Perto de casa, galera Que tenso, hein Credo Tomara que não tenha Acontecido nada De grave com alguém, né E é isso aí Vamos que vamos Mais um game de play Ali, Fernando Gamer Não se esqueça De deixar aquele gostei Pra ajudar na divulgação No vídeo do canal Vamos que vamos Arrepiar aqui No coco também No coco de novo No coco é mais gostoso Ixi Vixe Tem um brother aqui, ó Eita Deitar Vai Ai Ah, caramba Olha Tinha um aqui, ó No cantinho Camper Camper Viado 5 barra 3 Estamos entre os dois primeiros Da nossa equipe Tão ganhando, hein Não serve, hein Aí sim, hein Nossa Diferente, né Do BF3 O mapa é bem mais louco, hein Do BF3 Vamos sair daqui Porque aqui a gente tá Ó lá Lá embaixo, lá Ali, ó Põe a cara Filha da puta Nossa Cês viram, galera Cês viram, galera Que tiro gostoso Que deram no cara, mano Vai, filho Tem gente vindo aqui, ó Tem Tense, hein, galera Eita Sete Tiro Vixe, foi mal Doido Aqui, ó Deita também Na cabeça Mais um Nossa Essa aqui foi gostosa, hein Aê Que que lindo, hein Galera Aqui, ó Mais um Fazendo a A fila, galera Olha que viado Se ficar aí Eu vou te catar Thomas Tô indo atrás de você, filhão Ah, vai ficar deitado aí Ah, saiu? Pulou? Não Tá lá no container Vamos lá Vamos lá arrepiar ele Aqui a gente Tá do lado ao contrário Ele tá lá em cima Vamos ver se a gente Posso pegar ele daqui, ó Olha lá É aquele ali Ou aquele ali Tá lá embaixo Vamos lá em cima, lá Vamos atrás dele Esse corno Aqui Aê, trouxa Aê, trouxa Ai, seus campos Viado Tô marcado? Ah, não Olha, galera Era pra pegar na faca, mano 11 barra 6 Tá bom Tá bom Tá bom Tamo indo bem Que isso Repiando, hein De A.E.K M1911 Ah, deixa eu ver se eu tô Depois que eu morrer Eu vou ver uma parada aqui Pra ver se tá Eu tô de Defesa Ali, ó Caramba Eu não matei Galera Aqui Vamos esconder aqui Olha lá, ó Ruxado no chão Peguei, trouxa Tá lá, lá, lá O bicho tá pegando, hein Ai, caralho Vai vir nas minhas costas Esse viado Aqui, ó Aqui, ó Aê Não deu Se eu tivesse morrendo Não tinha Ou se não tivesse com pouco sangue Eu matava ele, hein Da hora, da hora Tá boa Essa partida tá da hora, hein 13 barra 6 Vamos arrepiar Vamos arrepiar Vamos arrepiar Vamos jogar um sanguinho aqui Pelo lado daqui, ó Pega aí, filho Pega aí Aê, nego Que é nóis, filhão Perdi sangue Ai Tão atirando, hein Ai, caralho Quase eu morri Putz Olha lá, ó Olha lá embaixo, ó Aqui é... Ai, caralho Nossa, double kill Multi kill Double kill Que delícia Que gostoso Olha esse aqui Quase outra double kill, hein Com direito a double kill Que delícia, ó 16 barra 7 Vamos que vamos Ai, que delícia, cara Que delícia Olha ali, ó O quê? Puta que pariu Não pegou um tiro, velho Olha aí Na faca aqui não, trouxa Já morri uma vez Putz Tá bom Tamo jogando bem, galera Ô, caramba Galera, tem que comprar um controle urgente Ó Cê é louco, cachoeira Vou sair daqui Aqui é tiro no coco Vamos jogar Granato Vou ficar aqui na roda Ó, tem um cara aqui nas costas Ali, ó Aê Ai Caralho Ah, não Não, não, não Fumaça Perdi a visão Salva eu Salva eu Salva eu Tem ninguém aí, não Aê Vai Ah, já sei Era pra fazer isso aqui, ó Ah, não é pra sombra, não É médico, pô É de combate Fica melhor pra salvar a galera Hum, pistolinho Pistolinho Ai, caralho Segura aí, pô Não vou morrer, mas não Puta que pariu 18 barra 11, né Com essa aqui O que eu morri Tá acabando, galera Quero agradecer a todos Que assistiram até aqui Vai Fui até que bem Jogamos até que bem 88 barra 81 Puts Tem que ganhar aí, pô Falta 10 11 Vamos ganhar essa porra aí Droga a granadinha Aê Opa Vai, pô 19 barra 12, né Com essa aqui O que eu perdi Com essa aqui Não Com essa aqui O que eu perdi Com essa Morte que eu levei, né Ah, vamos salvar um aqui, ó Vai Vamos ver se a gente Pega o cara ali, ó Filha da puta Olha, me matou de Esmal, viado Uma kill Só pra gente ganhar Galera É isso aí Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo Dá um gostei Adicionar favoritos E se inscrever Se é novo no canal Beleza? Comenta aí também Forte abraço a todos E valeu Falou Fui E Valeu A CIDADE NO BRASIL